... Alô? Oi, Bela, a gente tá indo pra praia, tô passando aí pra te pegar, vamos? Ai, jura? Eu tenho que levantar Eu tenho que levantar pra arrumar o cabelo Eu tô de escova Porque você vale muito Não posso suar, não posso suar, não posso suar Pronto, te vejo em 10 minutos Oi Oi, Bela, tá à toa? Vamos pra academia? Não, tá decidido Nunca mais vou fazer escova, dá muito trabalho O que você notou no meu cabelo? Nossa, eu nasci assim Mas eu tô decidida Eu vou limpar o cabelo É o único espaço de lidar Ai, finalmente eu tô de cabelo liso Vou poder fazer todos os penteados Que eu não consigo fazer com cabelo cacheado Deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro Vou pegar um... Fazer uma trança lateral Não, esse eu vim fazer no cacheado Ah, vou fazer um... Um co... Não, vou fazer um coque... Não, não, não Não, não, não Vou pegar uma mecha, separar e fazer uma tiara Eu já fiz isso com o cabelo cacheado Ah, já sei Não, tá decidido Eu não vou mais alisar o cabelo Oi Oi, Bella A gente tá marcando pentebol pra amanhã Vamos Jack Jack Eu tô falando Jack Tá decidido Eu vou alisar o cabelo Dá muito menos trabalho Eu vou alisar Olha o cabelo dela Que lindo E o dela Ai, tô com saudade dos meus cachos Ai, ficou linda Essa vai direto pro Instagram Peraí Será que as pessoas vão achar que eu tô postando selfie Só porque eu tô de cabelo liso? Não Não, eu não posto tanta selfie quando eu tô de cabelo cacheado As pessoas vão achar que eu me acho só bonita de cabelo liso Mas eu tô me achando bonita Ai, eu não deveria estar me achando tão bonita assim Ai, vai vir um monte de menina cacheada dizer que eu trai o movimento Por que você vale muito? Não, mas tá decidido Eu nunca mais vou fazer escova Eu não sou eu Ai, olha como o cabelo dela é lindo Será que eu posso perguntar o que ela usa? Ela vai achar que eu sou uma dessas garotas alisadas Fazendo perguntas indiscretas Eu posso falar que meu cabelo na verdade é cacheado Mas ela vai pensar que eu sou uma traíra, né? Por quê? Não, melhor ficar quieta Será que ela acha que meu cabelo é assim de verdade? Não Eu passo a vida falando pras pessoas que elas têm que se aceitar como elas são e eu faço isso Eu sou uma traíra Eu tinha que fechar meu blog Eu não mereço meus seguidores Eu sou uma farsante Olha o tamanho desse cabelo Por que esse cabelo não fica comprido assim quando tá cacheado? Gente, se ele ficasse assim cacheado seria tão bom Olha isso Rapunzel Será que eu tenho que passar a escova cem vezes? Alguém me falou que eu tinha que passar a escova cem vezes Eu não sei pra que serve pentear o cabelo de cabeça pra baixo não Mas a Cher fazia isso nas patricinhas de Beverly Hills Então deve ser bom Não sei se você não quer que sua filha era assim como eu Não sei se você não quer que sua filha era assim como eu? Não sei se você não quer que sua filha era assim Sai mosquito Tô tentando ter um pensamento profundo aqui Não me pega Está lindo Nunca vi esse cabelo feio Você já viu Mas em público eu nunca vi Nossa Guilha o cabelo Guilha o cabelo Guilha o cabelo É uma bola de poeira É uma bola de poeira